Fala Tropinha, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Guilherme, mais um vídeo para vocês aqui no canal e no vídeo de hoje trazendo para vocês a tática do Fortaleza no Soccer Manager 2022 mais uma tática insana rapaziada, espero muito que vocês gostem, essa tática é boa mesmo no Fortaleza e dá muito certo então fica até o final do vídeo para você descobrir e botar no seu modo carreira antes de tudo deixa o like aí no vídeo também, se inscreve no canal Tropa para você não perder o próximo vídeo e claro, ativa o sininho que é muito importante então é isso aí Tropa, tamo junto e vambora para o vídeo isso aí, vamos lá família para mais um vídeo aqui de táticas para vocês no canal e dessa vez é a tática do Fortaleza no SM 2022 Tropa, essa tática está muito boa, então aconselho você ficar até o final do vídeo para pegar essa tática e botar no seu modo carreira que com certeza você vai ganhar muito título mas agora vou mostrar para vocês o calendário, as três partidas que vamos fazer nesse vídeo de táticas do Fortaleza começando contra o América Mineiro, dois times aí que foram muito bem em 2021 no Campeonato Brasileiro e vão para a Libertadores, o próximo jogo, o segundo jogo vai ser contra o São Lourenço o jogo internacional, um jogo contra o São Lourenço da Argentina que já foi campeão de Libertadores e para fechar vai ser o jogo contra o Ceará que é um clássico aí cearense, Fortaleza e Ceará então esses vão ser os três jogos aí da tática do Fortaleza e Tropa, antes de começar aí as partidas amistosas estou trazendo para vocês aí alguns prints de algumas partidas que eu fiz com Fortaleza com essa mesma tática em outro save, estava jogando no computador e ganhamos de 6x2 do Atlético Mineiro isso na primeira temporada rapaziada jogamos muito bem nessa partida e o Fortaleza venceu de 6x2 o timaço do Atlético Mineiro o próximo jogo aí, vocês podem ver também 4x0 em cima do São Paulo, fora de casa né dentro do Morumbi o Henrique foi muito bom mano nessa temporada, nessa primeira temporada minha com Fortaleza ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro então mesmo com 66 de over ele faz muito gol na primeira temporada então vocês já já vão ver essa tática aí a formação do Fortaleza e para fechar o terceiro print aí que eu trouxe para vocês das partidas, das goleadas que eu tive né 5x0 no Internacional, jogando dentro de casa o Lucas Lima fez gol, o Henrique Osvaldo e também o Ricardo Goulart rapaziada que eu contratei para reforçar a equipe do Fortaleza no ano de 2021 na primeira temporada então esses aí são os jogos né tropa que eu trouxe para vocês aí print do outro save, do outro modo carreira com Fortaleza com essa mesma tática agora sim família, vamos lá para o primeiro jogo aqui da tática do Fortaleza primeiro jogo amistoso Fortaleza contra a América Mineira vamos jogar dentro de casa aí na Arena Castelão são dois times praticamente iguais rapaziada o Fortaleza é um pouquinho melhor mas vai ser um jogo difícil com certeza os dois times se classificaram para Libertadores no ano de 2021 pelo Campeonato Brasileiro então vamos ver aí Fortaleza e América Mineiro vamos nessa galera bola rolando aqui para Fortaleza e América Mineiro na primeira partida aqui da tática do Fortaleza primeira partida amistosa então vamos lá tropa 17 minutos e já temos o lance aí perigoso tá o Juninho do América Mineiro lançou na ponta esquerda quem é que domina? Não consegui ver tropa cruzou na área gol de cabeça Marcelo Toscano 1x0 América Mineiro aos 17 minutos então começamos aí tomando o gol rapaziada começamos perdendo essa partida contra o América Mineiro e temos uma falta aí para o Fortaleza 29 minutos Lucas Lima tá na bola olhou correu bateu é gol boa rapaziada 1x1 gol do Lucas Lima empato Fortaleza Lucas Lima que tá emprestado pelo Palmeiras nesse ano de 2021 para o Fortaleza e mais uma falta rapaziada será que vai sair outro gol de falta? tá 1x1 podendo fazer 36 minutos segundo gol eita que golaço tropa 2x1 Fortaleza viramos com o Lucas Lima mais um gol de falta aí dele na partida bola pra frente rapaziada afastou a zaga Ricardo tirou o Ederson deixou no chão tocou de lado Berrillo chutou é gol gol do América Mineiro rapaziada empata aos 30 40 minutos 2x2 então Fortaleza em América Mineiro mais um lance escanteio para o Fortaleza bola na área tira a zaga Ederson tocou atrás Davi brincou com a zaga e chutou no ângulo tropa boa mais um gol chegando no finalzinho do primeiro tempo e 3x2 temos mais um lance ainda nesse primeiro tempo tá corrido demais o jogo rapaziada tô narrando aqui e já tô ficando cansado mais bola pra frente tirou em cima da linha e gol mais um gol do Lucas Lima que isso gol louco mas tá bom mas é gol 4x2 e final do primeiro tempo rapaziada o time tá jogando muito bem começamos perdendo mas viramos e reagimos na partida 4x2 vou deixar assim mesmo o time tá muito bem vamos para mais um lance 47 minutos mais uma falta para o Fortaleza Lucas Lima correu bateu é gol ah meu Deus eu nunca vi isso na minha vida no SM 4 gols do Lucas Lima e 3 foram de falta na mesma partida tropa se você já viu isso bota nos comentários na verdade eu nunca vi isso tô impressionado e vem de novo o Fortaleza tocou na área Henrique tocou no canto chutou bateu no cantinho e é gol 6x2 Fortaleza mano pega aí tropa e vê se essa tática não é boa mesmo rapaziada vocês estão impressionados com certeza com esse resultado aí e temos mais um lance o Fortaleza não para 92 minutos e vem o Fortaleza pela direita roubou a bola Pikachu tocou no centro Wellington Paulista é gol do Fortaleza que goleada tropa 7x2 e final de jogo 7 para o Fortaleza 2 para o América Mineiro grande resultado nessa primeira partida amistosa final de partida galera que resultado fantástico eu não esperava essa goleada logo no primeiro jogo e vale destacar que o Lucas Lima fez 3 gols de falta na mesma partida e no total foram 4 depois o David fez mais um Henrique e também o Wellington Paulista claro que ele Lucas Lima foi o melhor da partida depois de 4 gols no mesmo jogo ele não poderia ficar sem esse troféu de homem da partida mas na posse de bola ficamos com 46% 13 chutes e 8 foram no gol em direção a baliza então esse foi o primeiro jogo amistoso goleada braba 7x2 em cima do América Mineiro bora que bora para o segundo jogo amistoso aqui na tática do Fortaleza e rapaziada eu estou animado estou animado porque depois desse primeiro jogo eu espero tudo nessa segunda partida contra o San Lorenzo vamos jogar dentro de casa mais uma vez com certeza não vai ser um jogo fácil porque o San Lorenzo já é um time cascudo tem muita experiência de Libertadores então esse jogo vai ser complicado mas não temos medo vamos lá e a tática é basicamente a mesma dos dois times vamos ver como é que vai ser essa partida bola rola vamos lá galera para a segunda partida amistosa da tática do Fortaleza Fortaleza contra San Lorenzo estamos jogando dentro de casa essa partida e vamos acompanhar aí né tropa como é que o Fortaleza se sai contra o time mais forte contra o time gringo contra o time que joga Libertadores frequentemente vamos ver como o Fortaleza vai se comportar então já acabou o primeiro tempo não aconteceu nada alguns jogadores estão jogando mal o Titi o David e também o Iago Pikachu eu vou tirar ele vou colocar o o Daniel Guedes e lá na ponta esquerda no lugar do David eu vou colocar o Romarinho dois jogadores aí ofensivos né para esse segundo tempo então vamos lá continuando aí tropa vamos partir para o segundo tempo e temos o lance aí do São Lourenço tropa vamos acompanhar a bola já está na área foi afastada tocou tabelou devolveu o Roja bateu e é gol tropa Gabriel Rojas gol do São Lourenço aos 60 minutos praticamente 1x0 o São Lourenço abre o placar aqui contra o Fortaleza na segunda partida mistura tropa então estamos perdendo aí e o Fortaleza não reage por enquanto vai perdendo final de jogo perdemos tropa a segunda partida 0 para o Fortaleza e 1 para o São Lourenço da Argentina poxa que pena hein rapaziada perdemos a segunda partida mistosa aqui contra o São Lourenço 1x0 para ele jogando dentro de casa até conseguimos perder infelizmente o gol do Roja né aos 60 minutos de partida o homem do jogo foi o goleiro deles ó Riva Deneira acho que é assim que se fala goleiro do São Lourenço fechou tudo fechou os 12 chutes aí né e 4 na direção da baliza então ele fechou o gol e não deixou o Fortaleza vencer esse jogo ficamos aí com 12 escanteios também e na posse de bola 41% infelizmente não deu tropa mas vamos seguir para a terceira partida fala tropinha estou passando aqui no meio do vídeo para pedir para vocês para se inscrever no canal como vocês podem ver mais de 80% das pessoas que assistem o vídeo não são inscritos aqui no canal então para fortalecer o canal já se inscreve aí e claro também para você não perder nenhum vídeo você já se inscreveu aí no canal muito obrigado rapaziada depois dessa derrota amarga contra o São Lourenço no segundo jogo amistoso vamos lá para o clássico contra o Ceará Ceará e Fortaleza vamos jogar na Arena Castelão onde é a nossa casa né onde é a casa do Fortaleza mas o mando de campo é a do Ceará os dois times já estão prontos vai ser um grande jogo será um grande jogo será um grande clássico então vamos lá galera conhecer o vencedor dessa partida espero que seja o Fortaleza partiu galera amistoso já está rolando terceiro amistoso aqui na tática do Fortaleza clássico contra o Ceará infelizmente perdemos na partida passada né rapaziada 1x0 para o São Lourenço mas jogamos muito melhor que eles mas infelizmente o gol não saiu o gol da vitória né mas enfim já passou vamos lá temos o lance aí do Ceará Jorginho vem com a bola David deu um pote roubou lançou para o Henriques mano Henriques faz muito gol na primeira temporada rapaziada ele tem que ser o titular da equipe do Fortaleza então o final do primeiro tempo aí tropa gol no finalzinho do primeiro tempo e estamos vencendo aí só vamos fazer uma alteração aqui tropa vamos colocar o Osvaldo na ponta direita como avançados lateral tiramos aí o Pikachu né que estava jogando mal e você pode fazer isso também no seu alto carreiro aí fazer essa formação botar em vez de um lateral direito botar um extremo pela ponta né que ele vai jogar muito bem com certeza você pode fazer isso que dá certo e enquanto eu estava falando aqui não teve nada no segundo tempo tropa então final de jogo 0 para o Ceará e 1 para o Fortaleza vitória no clássico para fechar a família o terceiro jogo amistoso na tática dos Fortaleza 1 a 0 em cima do Ceará vencemos o clássico gol do Henrique e o melhor do jogo foi o Felipe Alves galera o goleirão fechou tudo as 11 finalizações do Ceará e 4 no gol ele fechou tudo aí e saímos com a vitória ficamos com 41% 7 chutes e 3 no gol 2 escanteios o Ceará foi melhor rapaziada mas nós conseguimos vencer foi a mesma coisa que aconteceu na outra partida jogamos muito melhor que o São Lourenço mas eles fizeram o gol e saíram com a vitória nem sempre o melhor vai vencer e nem sempre o pior vai perder agora estamos aqui no resumo da tática do Fortaleza o primeiro jogo foi goleada jogo sensacional 7 a 2 em cima do América Mineiro a segunda partida infelizmente perdemos mas jogamos muito melhor que o São Lourenço 1 a 0 para eles e no jogo final no terceiro jogo amistoso na tática do Fortaleza 1 a 0 em cima do Ceará no clássico cearense esse aí foram os jogos família infelizmente perdemos uma mas a tática com certeza é muito boa e a dica que eu dou para vocês é não vender muitos jogadores na primeira temporada que na segunda muitos jogadores da boa parte do plantel do Fortaleza sai jogadores por empréstimo e o time fica escasso de jogadores e o dinheiro também não é muito alto então aconselho vocês a não vender muitos jogadores na primeira temporada mas é isso aí família essa é a dica que eu dou para vocês e vamos seguir aqui na tática do Fortaleza no SM22 tropa então essa é a formação 343 a famosa 343 tática apelana aqui no SM e estou mostrando para vocês ajustando tudo certo e vocês podem deixar assim a função dos jogadores tropa vocês podem começar assim que com certeza vai dar muito certo a química vocês podem ver que está 95 está ok mas pode ser melhor pode ser 100 então nas instruções eu botei o capitão o Elton Paulista marcador de pênaltis Henriques nas faltas Lucas Lima meteu 3 gols de falta contra o América Mineiro e nos escanteios Lucas Lima também na tática em geral a amplidão é mais largo mentalidade muito ofensivo ritmo rápido e criatividade aventureiro no ataque os passos são longos ataque por ambos os flancos avançados levar a bola até a área e jogo amplo jogar cruzamentos e por último na defesa a pressão é todo campo desarmes agressivo e linha defensiva normal então tropa essa aí é a tática do Fortaleza no SM22 é isso aí bota no seu motocarreira e depois volta aqui no vídeo dizendo nos comentários o que você achou e se deu certo também tropa espero que vocês tenham gostado do vídeo tamo junto então é isso aí família chegando ao final de mais um vídeo pra vocês espero muito que você tenha gostado aí da tática do Fortaleza no Soccer Manager 2000 tática foi boa né rapaziada uma vitória um empate uma derrota é normal perder tropa é normal não vou garantir pra vocês que todo vídeo é vitória 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 mas com certeza essa tática vai dar muito certo mostrei alguns resultados pra vocês vitória no Atlético Mineiro no Internacional no São Paulo em outro save que eu fiz e eu ainda fui classificado pra Libertadores mano então na primeira temporada dá certo você pode confiar e testar essa tática aí no seu modo carreira se você não deixou o like ainda deixa aí rapaziada deixa o like aí embaixo no vídeo se inscreve no canal também se você não for inscrito e claro não esquece de ativar o sininho que é muito importante pra você não perder os próximos vídeos de tática tutoriais no Soccer Manager 2022 rapaziada tem uma playlist aí também não sei se é desse lado ou se é desse lado aqui mas tem uma playlist aí de todos os times aí de todas as táticas de todos os times então vai lá pra você não perder nenhum e ficar brabo no Soccer Manager 2022 então é isso família eu vou ficando por aqui até a próxima valeu fui tamo junto é nóis eu vou ficando por aqui